Olá, muito boa tarde, é disso que eu estou falando aqui os rapazes, olha aqui, negocinho de segurança, e tem a dona aqui ó, negócio de mágica, e aí meninos, nem adianta ler isso aí, tudo mentira, gasta dinheiro imprimindo isso aqui, mínimo sentido, pelo amor de Deus, vamos ver se aqui é fora né, varanda de Deus, que beleza, volta a 10.